Bancada Fretilin, o seu governo atorrou na construção do aeroporto internacional, Nicolau Lobato. E a debate à audiência pública, o Zé Tina de Rua, Rolores em Lima, deputado Zé da Cruz, o seu bancada Fretilin, o seu ministro de Obras Públicas no Ministro de Transporte e na Comunicação, ator clarifica quando a construção do aeroporto internacional, Nicolau Lobato, debetou o Rhin-Loron, seda o que implementa, também o deputado Né, processo de concurso público, o aeroporto refere a oqueras e a início do mandato do oitavo governo. Muito obrigado. 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 O BADAC não é lá, agora está o termo de 2004, se implementa em 2015, em 2025, é claro que fomos empréstimo, não é nem os juros, não sei lá. Se é nem os juros, é tempo de período, graças a gente, a uso, fomos nem implica a gente, tem que ser os juros. O BADAC não é o Ministro do Transporte na Comunicação, Miguel Manetelo, de Rã, processo de avaliação do empréstimo irak-nebem, que contribui para a construção do aeroporto, mas a construção é da Gbelejahu. O governo timor-leste, antes, não é? E a bala que é a estuda viabilidade, ou em excelência, temos, por exemplo, o processo de avaliação da empresa imunônica do retém-puito e, felizmente, tem o pacote que complementa com fontes de financiamento da construção do aeroporto e já fontes dolo e da grande atual a construção vai terminar e da fala empréstimo mais uso e de bi com o total 135 milhões na B a financia construção da pista alargamento da pista a prom ou a TSE e o esquita acompanhar a primeira altura assinar o contrato o esquita e a menina aos 72 milhões antes de nós o presidente da república José Ramos Horta preocupa no rosto no governo e a lidera o primeiro-ministro carela Xanana Guzmão ato acelera o processo construção da obra refer Luciano Amaral marito da Costa de Emen